Bem, vamos então conversar com o doutor Dimas Covas, é presidente do Instituto Butantan e também integrante do Comitê Científico e de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo. Doutor, obrigado por nos atender, né, e ter dado essa folga aí na sua agenda, que a gente sabe que é muito atribulada, mas agora com a pandemia, né, me parece que arrefecendo, né, ela não terminou, mas já está com números, pelo menos, de vacinação, né, principalmente no estado de São Paulo, com um número bem elevado, aí a maioria das cidades com 90% da cobertura vacinal já é feita em todo o estado, né? Sim, sim. Nós estamos vivendo um momento muito propício da pandemia, obviamente que a pandemia ainda está em curso, tá, mas num momento muito favorável, com diminuição de número de casos, são acentuada de internações e de óbitos, né, e esperamos que essa tendência se mantenha, nesse momento em que alguns países do mundo estão observando um novo aumento, então, por exemplo, na Itália, nessa semana, na Alemanha, na Grã-Bretanha, novamente vem acontecendo aí um pequeno aumento no número de casos, né, mas, de uma forma geral, aqui no Brasil a tendência é de queda e isso se deve principalmente à vacinação, né, a vacinação avançando muito rapidamente, o estado de São Paulo, em termos mundiais, é o terceiro posicionado, né, o terceiro colocado em termos de cobertura vacinal e isso, não há dúvida nenhuma, tem impacto no curso da pandemia. Agora, doutor, com esse, com essas novas ondas, né, na Europa, em países da Europa e também alguma coisa lá na China, né, isso não é preocupante, por exemplo, que pessoas que viajam de lá pra cá tragam e disseminem o vírus aqui pra gente? Como é que está esse controle? Existe essa preocupação do Comitê Científico de Contingência do Coronavírus? Olha, o vírus hoje, ele circula já muito rapidamente pelo mundo, as barreiras, do ponto de vista de viagens, praticamente foram atenuadas substancialmente e essas novas variantes, principalmente essa que veio mais recentemente, chamada Ômicron. Aqui no Brasil nós temos a Ômicron A1 e esses casos lá da Europa são de uma subvariante da Ômicron, a A2. Eles já tiveram lá uma onda de A1 e agora estão tendo uma onda de A2. É possível que essa A2 tem aqui também, a Ômicron, né, e deve circular, mas o que se espera é que a vacinação consiga demonstrar aí mais uma vez a sua eficiência. Embora possa ocorrer um aumento no número de casos, não se espera que haja o correspondente aumento em internações e em óbitos, que é o papel fundamental da vacina, que é o papel fundamental da vacina, a vacina tem que prevenir fundamentalmente os casos clínicos mais graves. Então é o que se espera, se espera que mesmo que ela venha e possa determinar em um aumento de casos, não tenha repercussão do ponto de vista de internações e de óbitos. Doutor Dimas, vacinação aí, a quarta dose de reforço, né, para os idosos, na sexta-feira São Paulo já começou a vacinar e durante a semana agora essa vacina tende, né, a se espalhar por cidades do interior, né. E lógico, tem a discussão sobre a eficiência dessa quarta dose, né. Tem um estudo israelense que estava concluindo aqui que as doses de reforço aumentam nos anticorpos, né, e as novas variantes como a Ômicron. As vacinas que estão aqui hoje estão sendo preparadas para contemplar essa variante de Ômicron com esse público? Sim, sim, mas é importante ressaltar que ainda tem uma porcentagem razoável da população que ainda não tomou a terceira dose, né. Quer dizer, a terceira dose, ela é fundamental para a proteção contra as variantes. Então se a pessoa tomou duas doses, ela não está completamente protegida contra as variantes, principalmente contra essa variante de Ômicron. Então é necessário que as pessoas tomem a terceira dose e agora os mais idosos, os acima de 80 anos, né, vão também iniciar a quarta dose. Por uma razão muito simples. Essa população foi a primeira população a ser vacinada aqui no Brasil. A vacinação lá em 2020 começou com exatamente os idosos profissionais de saúde. Então esse reforço vacinal é exatamente para impedir que haja aí agravamento da saúde dessas pessoas. Então é importante que as pessoas tenham presente que vacina protege, vacina evita internação, evita óbito, mas é importante vacinar. As pessoas que ainda têm resistência à vacina, infelizmente isso aconteceu aqui no Brasil, mas muitas pessoas desacreditando aí do poder, protetor das vacinas, e muitos até criando aí as chamadas fake news em relação às vacinas, né. É importante esclarecer, vacina protege, vacina é segura, e nós precisamos vacinar. A pessoa que não está vacinada ou que não está completamente vacinada está em risco, tá certo? Desculpa, desculpa. E veja, nesse momento, mesmo nesse momento de arrefecimento da pandemia, nós ainda estamos tendo em torno de 320, 350 óbitos por dia. Ainda temos um número elevado de óbitos, né, e mais de 45 mil infectados todo dia. Então estamos num período bom, sim, mas temos que continuar tomando aí as vacinas. Vamos.